Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui no canal 19 da NET, a TV Santa Maria, com as principais notícias e informações aqui da cidade e também da região central do estado. E você também pode conferir toda a nossa programação acessando o site aqui da TV Santa Maria, o endereço é www.santamaria.tv.br. Participe, envie sempre a sua pergunta, sugestão de pauta, o nosso e-mail para contato é jornalismo.santamaria.tv.br. E o telefone aqui da TV Santa Maria é o 3028 3045. Você também fica muito bem informado de tudo que é notícia aqui no canal 19, acessando as nossas redes sociais, o facebook.com.tv.santamaria e o nosso perfil no Twitter, o arroba tvsantamaria19. E claro, as principais notícias do Brasil e do mundo vocês encontram acessando o Portal Bay, portalbay.com.br. O Pneu Livre é aqui. E para iniciar o nosso programa desta segunda-feira, nós vamos conferir o quadro UAC na TV. E hoje eu converso com o presidente da Sociedade Amigos de Camobi, o Carlos da Rosa. Ele já está ao vivo comigo aqui nos estúdios do Santa Maria agora. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem. E olha um pouco do trabalho que vem sendo realizado lá em Camobi. Olha, Rodrigo, a gente vem aqui trazer informações para a nossa comunidade, que é a Camobi, e trazer as informações do que anda acontecendo por lá. O que é o mais abrangente hoje na nossa comunidade é a duplicação. Pois é, é uma obra que vem mudando a cara também ali do bairro. Do bairro ali, com os moradores e que as lideranças políticas procuram a gente no momento que tem a necessidade de chegar em contato com a comunidade. Aí a gente é bem procurado para pegar e desenvolver essa aproximação da política, que hoje não é muito política, mais politicagem do que política, na nossa comunidade e também no nosso Rio Grande do Sul, Brasil. E a gente vê nas dificuldades de todo o nosso país, Estado e município também. O que a gente vem trazer bastante, assim, da informação, que é o descaso, né, do nosso poder público aí com as ruas da nossa cidade, né. Também aí com o saneamento básico do Estado aí, que começou numa aceleração e agora está parado. De certa forma, assim, 100% parado. Como a nossa faixa velha também ali, que está sendo feita a duplicação e também está dando uns empecilhos ali com as empresas ali, com o Estado, pela continuidade dela, que isso aí vai ser um avanço não só para o bairro Camobí, mas sim para a nossa cidade, né, Rodrigo? Com certeza, uma grande transformação aqui para Santa Maria. As obras estão paradas atualmente. Atualmente estão paradas. E como que está ali aquela movimentação? Porque em horários de pico, principalmente quem vai até a base aérea ou a Universidade Federal de Santa Maria, o condicionamento no início da manhã e também no final da tarde é bastante grande, né, Carlos? É muito... é enorme. É enorme, assim, as condições, assim, é como a gente vem contando, assim, a gente agora ficou feliz que houve uma melhoria aí na faixa nova, né, que fizeram uns remendos, na verdade. Mas já é um avanço, né, está sendo feita ali uma melhoria, tapando os buracos, pelo menos, que na nossa cidade inteira, né, e também no bairro Camobí ali, os buracos são uma dificuldade muito grande para os nossos condutores, os motoristas aqui da nossa cidade, que de primeira mão é o que é necessário para o avanço do nosso município, né. É umas ruas boas, em primeiro lugar é a saúde pública, né, que até ainda dá para ir levando, mas também não está numa situação muito grande ali, não está numa situação muito boa, não, porque as condições, tem o UPA aí, que tem uma dificuldade, que dá o atendimento para o nosso bairro, tem o nosso posto de saúde, que vai ter uma reunião lá, nosso amigo Zaluar, que é presidente da Aparecida de Moraes, vai no Zilda Arnes também, ali pegar e fazer a reunião sobre a saúde pública ali, para ver o que está acontecendo, para trazer mais informações para nós, para poder estar conversando com vocês, né. Pois é, e outra obra importante também lá em Camobí é a obra do saneamento, né, o senhor havia comentado do esgoto, como é que está essa obra? O saneamento básico, pelo que a gente vê, o contato nosso com o saneamento básico do Estado de um tempo para cá está bem menor, entende, de informações, mas pelo que a gente pode perceber passando por Camobí é que não está parado, a gente não encontra pelo menos a instalação desse saneamento básico aí, que era tão prometido para nós, assim, seria, para a saúde, né, do nosso bairro, seria um avanço muito grande, entende, o saneamento básico de qualidade, saúde de qualidade, né. É verdade, agora tratando de outros pontos importantes, segurança lá em Camobí, como é que está? A segurança, na verdade, ela está defasada no município inteiro, né, que vem acontecendo essas mortes de jovens aí da nossa cidade ali, está acontecendo muitos assaltos, né, no município do porte do nosso, e o que a gente vê, assim, que a necessidade do reforço da segurança pública na nossa cidade, no bairro Camobí é necessário, é necessário, assim, a presença policial, assim, até no momento de um, no momento de um, de, como que eu vou te colocar assim, Rodrigo, de ter um avanço maior, assim, negociação entre o poder público, entre a segurança pública do Estado, né, que a Brigada Militar, ela é mais estadual que municipal, né, que é o que comanda ali a Brigada Militar, com esse probleminha que o nosso Estado está tendo hoje, né, que é sorrindo de tristeza, entende, assim, do servidor público estar sendo parcelado o seu trabalho, e isso é uma desmotivação também para o servidor público, tanto para o brigadiano, que é da Brigada Militar, o policial militar, né, quanto para o professor, quanto para qualquer outro servidor público, se não tem o seu salário, não está de bem com a sua família na sua casa, não vai estar de bem prestando um serviço, entende, Rodrigo? Então, essa dificuldade hoje de nós falar a segurança pública no Estado inteiro, que também abrange o nosso bairro Camobí e Santa Maria, que é o nosso município, eu acho que é... eu acho não, tenho certeza que fica meio constrangedor, assim, de nós tirar uma conclusão do que está acontecendo, entende, no nosso Estado e no nosso bairro e na nossa cidade. Há necessidade muito grande da presença policial? Sim. Há essa necessidade, essa carência de segurança pública no nosso bairro e também no nosso município. Pois é, falamos aqui, então, de segurança, também falamos de abastecimento, e agora quanto à iluminação, principalmente à noite, lá no bairro. A iluminação pública, o que a gente pode colocar assim, Rodrigo? Ela é precária. Hoje a gente não tem o conhecimento de quem é a responsabilidade, se é municipal ou se é da ESSUL que presta o serviço de fornecimento de energia elétrica. Aí fica aquele empecilho de informação, assim, quem que é o responsável? Para quem que a população vai recorrer na necessidade desse fornecimento de energia pública, ou seja, da iluminação pública no nosso bairro, no nosso município inteiro? Há essa necessidade, essa carência de... Para quem vamos recorrer? Hoje, sim, eu não teria a resposta aqui para dizer para os nossos telespectadores, para quem recorrer? É uma coisa, assim, que fica na necessidade de informação e também a gente está pecando de não buscar essa informação, assim, de tantas coisas que são necessárias e fica, às vezes, a competência de um presidente da associação comunitária, né? Que hoje as condições são muito bem precárias na assistência à comunidade. Pois é, quanto tempo já o senhor está à frente da sociedade, amigo? Já são há quatro anos já. Quatro anos, muito trabalho já realizado e daqui para frente quais os planos? Daqui para frente é o sucessor, né? Nós estamos agora, para o mês que vem, agora, próximo mês, de encaminhar aí um... Pegar e encaminhar o protocolo todo para pegar e fazer as novas eleições aí e uma nova pessoa vir a tomar posse aí e lutar pela comunidade, né? Tanto que eu já sou morador da Parque Pinheiro, que é do outro lado da cidade. Então, mesmo assim, a gente dá um acompanhamento. Tem o meu amigo Zaluar, que é presidente da Paris de Moraes, e a gente está sempre em contato, levando, assim, as necessidades. Ele trabalhando bastante na nossa comunidade, que é o bairro Camobim, né? Que é a nossa, a nossa cidade. Então, a gente tem que pensar em um todo, não só num bairro. Porque a SACA, ela é uma das maiores entidades sociais da Santa Maria, né? E mais antigas também. Que ainda é existente, né? Por causa dessa deficiência da Associação Comunitária, Rodrigo, de se manter, de ter alguém que realmente queira pegar esse cunho e vir a levantar a bandeira e defender os direitos da sociedade, do povo, bem dizer assim, são poucos. É verdade. Militares, né? E estamos aí ainda na batalha. Vamos dar com certeza, assim, para o sucessor, futuramente, aí, todo o auxílio que ele precisar para dar continuidade nos trabalhos com a Sociedade Amigas do Camobim. Ela vem de uma grande história, né? Que a duplicação, que a faixa nova, o asfalto, a via da faixa nova ali, nós temos o projeto ainda de quando ela foi batalhada para ser executada, de concluir a feitoria dela. Sim. E hoje está a duplicação, né? Que do mesmo modo a gente vem trazendo informações, quando a gente tem as informações concretas, na última vez que eu estive aqui a gente conversou sobre a duplicação também, tinha um empecilho, aí foi resolvido, deram continuidade, hoje tem mais alguns empecilhos, está em... Ela está totalmente parada, não está totalmente 100% parada. Existem algumas máquinas ainda trabalhando, mas são minorias. Certo, então, Carlos, gostaria de agradecer a sua participação no quadro AAC da TV, aqui no Santa Maria Agora, na segunda-feira. Desejar mais sucesso aí nos próximos meses frente à sociedade. Muito obrigado. Com certeza, estamos aí à disposição aí para trazer as informações que nos competem aí pelo bairro Camobil. Eu agradeço ao AAC aí para pegar e ceder esse espaço para trazer a informação, que a TV Santa Maria também, por ter esse espaço, a você, Rodrigo, que está fazendo esse belíssimo trabalho de apresentar esse programa, que só venha construir, só venha somar nos esforços para um líder comunitário ter esse espaço para vir aqui expor as dificuldades do seu bairro, da sua comunidade, da sua vila, entende? A gente fica muito feliz. Tá bom, obrigado, Carlos. Boa tarde. Boa tarde.